Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele é um príncipe e eu chamado Rei Leão, mas você não se garante se eu não faço ignorante Se eu não faço ignorante, faço nesse instante, rima que é boa e que vicia Apareceu no vídeo que tem esse aracnídeo, só que eu sou um leão que não tem aracnofobia E se eu tô longe do prefácio ou perto do começo, mas esse é meu recomeço Por esse motivo, cara, eu sou a massa Você só amassa não, infelizmente sua casa cai Até porque você é um leão sem juba, pede autoajuda, você não se garante sem ter o trono do teu pai Hoje você não entende nada, por isso pode colar na seda Eu sou um homem-aranha que foi criado por uma viúva negra Tudo bem, mas você sabe, né, meu mano, que eu já faço rima que é boa agora É isso, tia, você é o homem-aranha, muito engraçado Porque esse ambiante, você é meu café de meio-dia Por isso que eu já faço isso, sabe que é transmissível Ainda bem que você não é de carne, já que não é presa Mas eu faço freestyle que é mastigável, comestível Mas o meu poder vendi muito antes disso, você não entende Por isso que agora, mano, eu vou falar amém Com a roupa preta, mano, eu garanto que eu sou preto Mas quando eu tiro ela, eu sou preto também Por isso que hoje em dia você tá apanhando Você não entendeu? Por isso que hoje você se fudeu É igual aquela cena sobre pagar o aluguel O Breno se imou nada, quem disse que é problema meu? Mas na verdade você tá tipo O vilão da minha história, eu quase isso Eu tenho o meu compromisso, sou quase moto No descroto, eu faço isso, mano, sabe Da que eu saio liso, eu analiso e olho Você sabe que eu repenso E a camarada sabe que rimando agora já façam barulhos Porque eu sou o leão dessa porra E falaram, não piso lá no fundão, Aranha, Guarulhos Aiiiis Venceram! 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 Dona no meio O lume começa, abrir no termina Quem é a batalha Por outro e do que? Sancheeeer Vamos desanimar o deserto Olha o constrético Olha a conversa aí família E ai 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 Primeira decisão A batalha Oou 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 Nós choc Siz des видно lá, dá nóisegeando o hydrante O que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Hoje em dia a caixa dá problema Seu talento cê procura e não acha Eu sou do tempo e da raiz, onde o problema é não ter caixa Por isso que hoje em dia eu dou graça da Deus Quando a caixa tá travando, você não entende que eu pouco me fodo Falaram pra interpretar um personagem Não sabiam que você já interpretava o tempo todo Por isso que hoje cê apanha Se tiver duas caras, vai apanhar é nas tuas Enquanto isso eu te garanto que minha caminhada não tá no vídeo Ela tá nas ruas Eu mando rimas aqui, que eu não sei se elas são melhores ou piores que as suas Mas uma coisa eu te garanto, cada palavra da boca é a Oito Breno só atua Muito engraçado, você falou dos personagens Ou de personalidades Mas tá tranquilo, eu não sofro de TDI Faço freestyle, mano, é na sinceridade Você vai entender, camarada que no chão de Guarulhos eu te prego É claro que eu tenho várias personalidades Assino um 288 com mais 12 alter-egos Então, você vai ter que sacar Você falou até da caixa E eu faço a parada que é para interpretar Por esse motivo o cara se univa que se rebaixa Eu sou tipo Crash Bandicoot do Playstation 2 Eu não tô de toca Por isso colocaram o beat na caixa do Oca Porque quebrou a caixa Oca Mas eu não tô louco, construí uma Oca Por isso que agora eu moro dentro Se você não entendeu, parceiro Você não teve argumento E também não teve seu discernimento Você é o Crash Bandicoot? Pode crer Mas agora a rima é louca Você não é o marsupial Você é um porco Você não gira pra comer uma maçã A maçã vai na tua boca Na verdade não A maçã é uma fusão de outras paradas É tipo fruta bunga Só que você buga E eu faço o que me improvisada Você saca que eu faço É boa rima sem festa Se é o Dr. Neo Cortex Eu sou o Zorota com Z e um N na testa A maioria que gritou Nem ao menos entendeu a tua rima Até porque é isso que você faz Manipula a plateia Por isso que cê me desanima Não tô entendendo nada mano Por isso que agora No shame, no blame Enquanto você fala que é isso e é aquilo Eu sou apenas MC Desliguei teu videogame Mas tá bom Cê não se esquece Eu não manipulo a plateia Manipulo a matéria Por isso que eu faço rimas em telecinese Sabe o que é boa? E o que é boa então acorda A plateia que grita pra rima Já que cada um é a marionete Que consegue ver as cordas Alô 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 Estranhas e eu mando bem Mas eu já perdi o roubado, né, dizendo que tá certo Mas eu não quero ganhar também Quero pedir desculpa aí pelo gelo, certo? Mas aí, foco na votação Vamos votar pra melhor rima, certo? Cornet rimas, quem achou que Guri foi superior Faz muito barulho Barulhos pra quem achou superior As rimas do Breno Com vocês, Breno, certo? Mas eu vou pedir aqui pra confirmar Barulhos pra quem gostou das rimas de Guri Barulhos pra as rimas do Breno